Quer pôr uma chave geral, você coloca, mas separa alternador e motor de partida. Uma por quê? A gente veio andando pra cá, o carro apagado as duas vezes, apagou a full-tech e o freio. Isso é louco, o Fabinho é embaçadíssimo, velho. Ó, de prima. Quê? Minha nossa, velho. Você tá bem, mano? Ah, grita fral. Minha nossa. Muito bom dia, o OneFifty está no ar nessa sexta-feira, são aproximadamente agora. Aproximadamente agora. Oito e meia da manhã de uma sexta-feira, sexta-feira dia seis de setembro. Amanhã é dia de HR-MB e a gente tá aqui no Ju pra adesivar o carro. Hum, hum. Motor de partida. Fica do saco? Só arrumar um atleta que é bom pra arrumar. Desidral não vai, né, filho? Desidral não vai, filho. Muito, filho. O troféu joinha pra mim, que mandou uma mensagem pro Douglas daquela E, um e-mail com uns pedidos e esqueci de dizer que era dois de cada. Então eu não sei como é que a gente vai espelhar os adesivos. Porque era pra vir dois desse, dois desse, dois desse, dois desse. Minha nossa. Já fiz as honras aqui, ó. Colei o primeiro adesivo. Ó, o Fabinho já tá no desenroles aqui dos desivinhos, não é não, Fabinho? Ô, que brilho. Você é louco, olha o tamanho. Eu mudei o logo da Winner, porque sim. Licença poética. Licença poética pra mudar. Ficou mais gay, né? Ficou mais gay, é. Ô, Ju, eu falei pra você que era a chave geral ali, eu acertei, né? Acertou, claro que acertou. A chave geral, uma 13. O que que tá acontecendo aí no vídeo? Bom, eu fui tirar a capa da bateria. Que como não é uma chave geral, é um disjuntor, eu já comecei falando errado. Aí eu virei e falei assim, bom, eu vou tirar a capa da bateria. Uma precaução, não sei como é que tá a ligação ali, vai que escapa, né, o cabo. A hora que eu tirei, o cabo negativo da bateria subiu junto com a capa. É mentira, é feio que tá mexendo nisso. Como assim, por que tá mexendo nisso? Não, tipo... Que o carro desligou? É. Então o carro desligou. Desligou. Do nada. Aí eu bati no disjuntor, fiz assim, ó. Pá, na cordinha, o carro voltou a funcionar. E a gente veio andando... Cordinha. Cordinha, cordinha, cordinha de cobre. A gente veio andando pra cá, o carro apagado as duas vezes, apagou a folteca. Eu falei, vixi, tá dando ruim. Não sei muito da vida não, mas eu acho que esse carro não tá querendo andar. Não mais. Chega lá, o Gil vai ter o maior trabalho. Chegou a querer e apertou o cabo. Eu vou contratar o Spina pra pôr adesivo, pro molhado. E fazer diagnóstico. E fazer diagnóstico. Fechou. Isso é louco. Trampar com isso. Me encontrei no ramo profissional, galera. O que aconteceu? Não, eu tava explicando pro Spina o seguinte. Igual da chave geral, qualquer proteção que esteja entre bateria e consumidores. Consumidores que a gente fala é tudo que utiliza carga de bateria ou de alternador pra funcionar o carro. Tem alguns consumidores que não podem passar pela chave geral. Um bom exemplo disso é motor de partida e alternador. Chave geral é em quê? Em caso de emergência. Vamos lá, em caso de um carro de corrida. Pra que a gente põe uma chave geral? Geralmente em carro de arrancada, o cara tá lá, TPS 100%, o pé no fundo, o pé no porão. A borboleta trava aberta. Tem um caso aí recentemente que aconteceu na arrancada. Ninguém sabe o que aconteceu com o piloto. O carro dele não desacelerou. Então você tem que ter uma chave geral pra quê? Pra bater e ela apagar o carro. Pra você nisso perder torque do motor e conseguir fregar o carro de algum jeito. Exatamente. Ou no caso de um incêndio. Começa um incêndio elétrico, alguma coisa. Você tem que ter uma proteção pra você desligar. No seu caso, a chave geral tá passando. Alternador, tá cortando o alternador, motor de partida. Você quer ver o que acontece se a gente desligar a chave? Eu não vou desligar porque o disjuntor não tá muito bacana. Eu vou fazer um outro teste. Pega aqui o espinho. Um exemplo. A chave geral, ela tá interrompendo o positivo da bateria. Só tem esse cabo. Então se eu desligar a bateria, é a mesma coisa que eu desligar a chave geral. Correto? Perfeito. Dá partida no carro. Bom, o que acontece? O carro tá ligado, tá? Eu vou desligar a chave geral. Da forma que tá dentro aqui. O carro continua ligado. Oxi, por quê? Alternador. O alternador não carrega a bateria? Ah, carrega. O alternador tá suprindo o carro. Aí, ó. Então o que acontece se eu desligar aquela chave geral e o carro ligado? Não acontece nada. Não acontece nada. Se o carro estiver pegando fogo, tiver carro que é fogo? Vai continuar pegando fogo. Então assim, todo mundo que for instalar uma chave geral em carro, isso aí pro pessoal que gosta, faça você mesmo. Puta, eu sou muito a favor disso. Não tem nada mais gostoso que você pegar um final de semana, mexer no seu carro, né? Quer pôr uma chave geral, você coloca. Mas separa alternador e motor de partida. Uma por quê? O motor de partida, se ele for um motor pesado, o pico dele de amperagem é muito alto. Ah, eu tenho uma bateria de 60 amperes. Mas você tem que olhar na leitura da bateria qual é o CCA dela. Um exemplo. Essa daqui, ela tem 60 amperes, porém ela dá no CCA 480 amperes. O que que é isso? Quando o motor de partida tá virando o motor do carro, ele não consome 60 amperes. Ele dá um pico maior de amperagem. Por isso que ela tem que ter essa descarga rápida. O CCA é uma descarga rápida. Entendi. Né? Então a chave geral, ela tem que ser... A bateria, ela tem que ser direta no motor de partida e no alternador. E a chave geral desligando o resto da elétrica do carro. Entendeu? É o que acontece com você. Aquela chave e nada é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por isso que eu vou me utilizá-la agora. Fechou. Fechou de bola. Assisti o curso da fita. Não, é o Discovery Channel. Vocês acompanharam agora o Telecurso 2000. Olha aí. Olha só. Isso é louco, Fabinho. É embaçadíssimo, velho. Ó. De prima. Prima. Minha nossa. O que você vai fazer com a chave geral? Vai arrancar ela? Eu vou utilizar ela porque ela não tem função nenhuma ali. A única coisa que ela pode acontecer é você estar em uma pista aí, uma vibração alta, vai desarmar aquele disjuntor e você vai ficar com o carro só usando o alternador. Entendi. Perigo de queimar um regulador de tensão. Entendi. A gente não utiliza ela, depois quando a gente fizer a elétrica, vamos fazer do jeito certo. Show de bola. Então, galera, pra quem vê o carro esses tempos aí, vê, putz, os relês ali estão... Deixa eu mostrar o relê pra eles. Ah, só isso aí não tem que fazer não. Não, exatamente. O espina pegou. Tá aqui, ó. Cadê? Tá ali. Se liga no painelzinho de relê aqui, ó. Show mesmo. Por que que tá errado esse painel de relê aqui, Ju? Qual que é o erro disso tudo? É assim, ó. Não é que... Assim, falar que tá errado é meio complicado. Barramento. Tá? Aqui você tem um espaço muito pequeno, ó. Você tá com um espaço aqui entre um barramento e outro. Barramento é utilizado muito em elétrica industrial, residencial, que não tem força mecânica de vibração, nem nada. Ele tá ali na parede, na caixa geral, ou num painel elétrico. Ele tá ali num estático. Não tem força mecânica exercendo sobre ele. No seu caso, vamos supor que você dê uma colisão. Você bate o carro de frente. A frente vem e encosta no Santo Antônio. O painel vai dobrar. Isso aqui é um acrílico, ó. Esse barramento vai encostar um no outro. Pega fogo. É. Você tá entendendo? Vira tipo um curto circuito. Outra coisa. Nada a ver. É um curto. Exatamente um curto. Um outro exemplo. Os relês. Tá, tudo bem. Tá com termo retrátil aqui nos terminais. Só que vamos supor que por algum motivo alguém pegue e desligue aqui dois fios do relê. Um exemplo. Olha isso aqui, ó. Isso aqui gera mau contato. Mau contato gera aquecimento. Vamos supor que eu pego e desligo dois fios aqui do seu relê. Você vai saber onde liga? Se eu deixar os dois retos? Não. Entendeu? Então a gente faz o quê? Faz uma base de relê pra se um dia você precisar trocar um relê, chegar num domingo, na corrida, você precisa trocar um relê de bomba, um exemplo. É uma peça, isso aqui não sou eu que fabrico. No caso desse caso, quem fabrica a DNI pode dar um problema, né? Vamos supor que você precisa trocar um relê. Eu não tô presente na hora. Então a gente tem que ter uma base de relê que ela já encaixe certa. Entendi. Porque aí você tira um e substitui por outro. No gameplay, entendeu? Nesse caso eu não consigo fazer isso. Você pode até conseguir tirando fio por fio. Uma pessoa que tiver uma pequena noção de elétrica consegue fazer. Sim. Mas a gente tem que pensar no cliente e não na gente, entendeu? Eu nunca vou estar presente com você em todas as horas. E como é que você vai montar o painelzinho? Vai ser nesse mesmo lugar ou não? Vai ser nesse mesmo lugar, mas aí vai ser surpresa. Surpresa? Vai. Eu não sei ainda. Só que não vai ter nada de barramento aqui. Isso é muito perigoso. A distância entre ele tá daqui de uns 5 milímetros só. Pode ver que tem até uma fita isolante aqui separando um barramento do outro. Aqui tem até menos. Então no caso aqui, se sofreu uma força mecânica nesse painel, esse acrílico dobra, o barramento fecha um pouco. E outra. Isso aqui é um barramento, cara, de cobre, de 3 milímetros. Não tem como isso aqui derreter. Vai derreter o quê? O fio. Então esse fio é o fio que tá vindo da alimentação geral pra toda a tua elétrica da injeção. Pra bico, bobina, bomba. É muito fino, cara. Olha a espessura do negativo e do positivo. É totalmente discrepante. Não tem... Isso aqui vai sair tudo. Vai vir um negocinho novo, bem legal. Surpresinha, né? Surpresinha. O Ju tá falando faz tempo dessa surpresinha aí que vai vir do painelzinho ali de relês. Ele falou que vai ter um negocinho surpreso aí que não quer me contar, não. De primeiro, eu pensei em colocar aqui no assoalho. Aham. Só que aí é aquilo lá. Um dia você tá dando uma volta... Um acompanhante no carro, um escrito, alguma coisa. Um gogoboy. Bate um pé ali, um gogoboy. Bate um pé ali, meu, não dá, né? Pode acertar um relê e riscar o painel que eu vou fazer. Então eu vou manter ele aqui. Porém, um negócio mais bonitinho, mais bonito. Show de bola. Aqui, galera. Nós temos o Winner, Mage, Dino. Aqui vai entrar Lotz. Do outro lado vai entrar o Winner. Aqui tem o da Dash. O do Dash, né? Que tem o canal da peça. Teto tem o Dino Works. Do outro lado tem o Winner. Desse lado, Dino Works. Desse lado, o Winner. E na tampa do porta-mala tem Lotz. Por que eu não coloquei os outros parceiros e patrocinadores ainda? Crazy for Alto, Carline. Primeiro, porque isso aqui é uma libere provisória para a gente andar no HRMB e mostrar quem já atua com a gente. Entendeu? Não estou excluindo os outros parceiros de forma alguma. Eu só estou poupando eles de aparecer de certa forma, porque ainda não é o momento correto. Então, assim que a gente fizer a instalação da NG Pro, assim que a gente fizer a instalação do Comando Carline, aí todos os adesivos vão para o carro aí, devidamente, até antes disso. Mas a gente precisa montar uma livre aí, que não vai ser só o carro prato, fundo prato, todo adesivado. A gente vai bolar um negocinho diferente aí, bem interessante. Aí, galera, agora falta o da Maid, aqui embaixo do canal da peça. O da Winner aqui, da Lotz no porta-malas, da Dyneworks ali, canal da peça no vidro. Canal da peça aqui de novo. Dyneworks aqui, Winner ali e ali. Aqui o número de porta, aqui vai o do Dash. O capô está feito também. E aqui vem o do Dash também. Frente tem Lotz. E aqui o número. Colei o da Dyneworks em cima aqui. Show! Ju, posso ir na padaria tomar café? Pode, pode. Posso mesmo? Tem café, quer? Vocês querem alguma coisa? Não, é tomar café de comida. Não, obrigado. Já vou fazer sucesso. Não, relaxa. Mas, não, isso é pra mim, pra vocês. Ah, e sem exploração. De queijo. Catupirim, minha nossa. Se o padelo for bonito, pode trazer ele. O que você falou? Repete. Se o padelo for bonito, pode trazer ele. Ah, tá bom. Tá bom. Quanto custou o café da manhã? A gente aqui com a coxinha, tomou um suco e tal. Entramos na padaria, a coxinha desse tamanho, R$8. Por um mercadinho da esquina, um suco de 900ml, dois cookies monstrão, pagando R$14,00 total. Com base de chocolate ainda. Exatamente. Não é qualquer cookie, é aquele cookie com a base de chocolate. Minha nossa. Os dois tomaram café por R$14,00. É economia, né? Modo econômico aqui, porque, né? O que é isso aí? É seu brinquedinho? Brinquedinho. Massariquinho. Ó, o Gil arrancou aqui o disjuntor. Provisório, né? Provisório, exatamente. Eu vou trocar esse cabo. Show de um cabo novo. Isso é só pra você usar o carro esse final de semana. Sem risco de dar merda, né? Oi? Esse não vai pôr? É, esse eu não achei o lugar pra pôr. Ficou meio que sobressalente. Agora o Gil tá metendo marcha no paralama. A adaptação técnica que a gente fez no garagem daí acabou não funcionando. Ó, o Gil tá metendo marcha ali, ó. Furou o carro agora. Vai pegar uma broca 8 agora. Uma serra copo. Uma serra copo. Pro plástico essa moldura, né, velho? Dobra, vai, volta. Oi? Você pegava... Você pegava o Corsa também. Tudo assim, né? Tudo plástico. Mais caro? Pra mim, ter um parafuso desse sobrando, eu tenho que usar um polo da MTA de bateria. Olha aí, viu? Te devo 3.500 reais, então. 3.500. Galera, acabamos aqui na Winner, no vencedor, performance elétrica. Som, acessórios, filme. Som, acessórios, filme. Que só não faz dinheiro. Faz envelopamento. Faz envelopamento. Ó, vamos lá. Acessórios, som, filme, injeção, envelopamento. O que mais? Alarme. Alarme. Toda linha de acessório tem. Ele instala neon também nos carros, tá? Também. Traz lâmpada industrial que ele faz um chicote belo. Na verdade, quando eu montei aqui, nesse ramo já tô aí há uns 25 anos. Aqui tô há exatos 3 anos e 20 dias. Eu montei com uma loja de acessórios. Aham. Uma loja de acessórios. Só que aí veio minha paixão por performance. Eu montei meu carro com injeção programável. Aí um amigo viu, começou a me encher o saco pra montar o dele. Aham. E vai, monta, 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 monta. E eu não queria, falei, não, não quero misturar as coisas. Aí me venceu pelo cansaço, montei. O preparador dele na época viu, gostou do serviço, começou a me mandar carro. Me indicou pra outro. Aí esse outro indicou pra outro. E aí foi, tomou a proporção. Chegou na média, aí caiu na 150 e agora... Aí tá a proporção que tá hoje aí, graças a Deus. Bom, show de bola. A gente tá aí, é o que a gente gosta, né? Eu sempre gostei de carro preparado. Não dá pra deixar de fazer o que gosta, né? Desde os 18 anos eu tenho carro turbo. Não, é isso aí. A gente sofre. Sofre, mas gosta, né? Sofre, mas gosta. É um prazer sofrido. Com certeza. Então pra você que quer montar o seu carro turbão aí, ou quer montar um aspiradinho da hora... Entendi. Eu não vou, um exemplo. Se você vir com um carro zero quilômetro aqui pra mim instalar um alarme que corte o seu combustível, você pode ter certeza que eu vou te falar que você vai ter problema com a garantia do carro. Eu não tô aqui pra pegar dinheiro de ninguém, um exemplo. Honestidade acima de tudo, né? Isso, isso é a paixão que você tem pelo que você faz. Porque se eu não gostasse do que eu faço, eu não estaria aqui. Você tem que gostar muito do que você faz. Quando você gosta, o resultado é esse. É, exatamente. Pode ser uma coisa simples, você faz com amor, com dedicação. E dá tudo certo. E dá tudo certo, exatamente. É isso aí, show the ball. E um plus aos amigos, né? É. Você, aí, eu não sou amigo dele, não. Obrigado. Tamo junto. É isso aí, galera. Agora temos um caminho longo até a Lótis que vocês vão acompanhar no próximo vídeo, não é não? É isso. Fechou? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Acompanha nosso canal aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like.